Hoje eu quero apresentar para vocês mais uma criptomeda que está prestes a ser lançada, mais uma blockchain Layer 1 voltada também para interoperabilidade. Digo também porque o último vídeo também falava de uma blockchain com o mesmo segmento, porém essa tem algumas características que diferem de outras blockchains que nós já estamos acostumados. No final desse vídeo eu vou falar onde você vai poder comprar esse ativo, então fica até o final para que você fique bem informado. O projeto na qual eu me refiro é o ZetaShen, um projeto voltado para interoperabilidade, aplicativos descentralizados, ele tem algumas combinações com algumas redes que têm certas restrições por outras blockchains e a ZetaShen promete cobrir essa dificuldade. É um projeto interessante, ele levantou 27 milhões de dólares, vários fundos de investimento por trás. Como vocês podem observar, aqui tem os comparativos da ZetaShen com outras blockchains já conhecidas no mercado, já tem explorador de blocos, você já pode acessar para verificar as características do projeto através do explorador da própria ZetaShen. Aqui ele faz alguns comparativos com a Cosmos, Polkadot, é claro, não dá para comparar com todas as blockchains porque sempre vai ter uma ou outra que vai ter características positivas, outras negativas, mas de qualquer forma, de uma maneira geral, é mais uma blockchain que com certeza vai concorrer com as blockchains já existentes. Fabrício, onde comprar esse projeto? Esse projeto não está disponível para o público externo, porém, os nossos membros privados e alunos já tiveram acesso para comprar esse projeto antes mesmo do ICO. Como, Fabrício? Através de uma parceria entre o Crypto ICO e a TPC, uma venture capital que nos possibilita entrar em grandes projetos antes mesmo do ICO. Recentemente compramos a HANA Network e agora estamos comprando o projeto da ZetaShen, que vai ser lançado antes mesmo da HANA Network. Então, para você comprar antecipado, basta fazer parte da nossa comunidade. Abraço e tamo junto. Tchau, tchau.